Mílio é um suporte brincalhão que leva um calorzinho no coração pra onde quer que vá. Ele dominou uma forma de magia de fogo que cura em vez de ferir, criando os fofinhos Fuemigos com sua chama eterna. Seu destino é a capital de Ixtal para encarar o teste supremo de grandeza e dar orgulho à família. Ele é um cara Famílio. Mílio é o campeão em destaque da vez. Vamos, Fuemigos! Temos trabalho a fazer. A passiva, a todo vapor, dá aquele gás pra galera. Quando as habilidades do Mílio tocam um aliado, o próximo ataque ou habilidade do aliado causa dano adicional que escala com o dano de ataque. E o alvo inimigo queima por um tempo. A queimadura não acumula, então reconjurar só reinicia a duração. O Mílio quer ser o melhor, mas sempre tem tempo pra se divertir. O Q Ultra Mega Chute Flamejante lança uma bola de fogo que empurra o inimigo. Se acertar, a bola ricocheteia atrás do inimigo e explode, causando dano e lentidão em área. A bola vai ainda mais longe se acertar tropas ou monstros, então só chute se for uma broa ideia. Use o W, Fogueira Aconchegante, pra criar uma área que segue o aliado mais próximo. Ela cura ao longo do tempo e aplica a passiva dele a cada poucos segundos, além de ampliar o alcance de ataque do aliado em parte do alcance atual, aumentando com o nível da habilidade. Todos os aliados na área são afetados, então é só chegar que o Mílio vai curar vocês. Reconjure a habilidade pra seguir outra pessoa. Mílio adora ajudar os outros e fazer novas amizades. Use o E, Abraços Quentinhos, pra proteger um aliado com escudo e velocidade de movimento. O E tem duas cargas pros fuemigos espalharem ou guardarem o amor. Eu sei que meu fogo dá medo, mas relaxa, é 100% seguro. Ao ult do Mílio, Sopro de Vida dispara chamas purificantes. Ele cura aliados na área e remove controles de grupo, exceto arremessos ao ar. Os aliados também ganham tenacidade por alguns segundos. De nada! Na rota, Mílio joga de forma segura até os confrontos de equipe, mas ele não é pamonha e guarda umas cartas na mochila. O alcance é curto, mas a velocidade de movimento do E te deixa seguro pra atacar. O que ricocheteia ao contato, então fique atrás das tropas e pegue os inimigos de surpresa. Acerte várias vezes e eles vão pipocar! Conseguimos! Todas as habilidades aplicam a passiva quando tocam em aliados, e os ataques fortalecidos são fogo! O W concede a passiva três vezes ao longo da duração. Com duas conjurações do E, você tem mais ativações da passiva num único aliado. Use isso num dois contra dois e humilhe! O Mílio é rápido e difícil de pegar, mas é bem frágil, e o empurrão do Q é a única ferramenta de peel. Se desperdiçar, ele vira o puro suco do milho contra assassinos, e quem mais vier pra cima. A habilidade tem alvo único, então grupos tem a vantagem. E não esqueça, você não pode ultar quando sofre controle de grupo pesado. A chama dele é eterna, mas nem tanto, então fique longe pra ninguém te apagar. Mas eu quero ajudar a minha família! No fim de jogo, chama! Pro confronto de equipe, é só colar num grupo de aliados e manda a brasa! Só tô me aquecendo! Sacou? O W é ótimo pra curar todos os amigos, e mais pra frente, o alcance de ataque aumentado pega fogo, bicho! Use pra fortalecer vários colegas de uma vez, incendiando torres ou os objetivos de fim de jogo. Eu tô bem forte! Eu treino... o dia inteiro! Com a ult, quando a chapa esquenta, a purificação em área pode virar qualquer luta. É só usar e salvar todo mundo de virar fumaça! A tenacidade adicional também impede seu time de cair numa fria. Te peguei! Tá com você! O Mílio não vê a hora de fazer novos amigos com os Fuemigos, então tragam bacias, tragam panelas! Mílio fresquinho do jeitinho do seu paladar! Venha experimentar nos links abaixo! Simbora, Fuemigos! Mílio fresquinho do jeitinho 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 do jeitinho